Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Vila. Bem, com muito prazer recebendo o meu canal, o senador Randolfo Rodrigues. Já tivemos outras oportunidades de encontrar o senador, que teve um papel proponderante na principal, sem exagero, CPI, no mínimo desse século. A CPI da pandemia, durante seis meses, o Brasil assistiu um circo dos horrores e, graças a ela, também a CPI que começou a vacinação no Brasil. Então, senador, primeiro, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Professor Vila, a honra e a satisfação é toda minha ser que está contigo aqui, nesse canal de enorme audiência. As pessoas falam mais comigo depois que eu falo com você aqui, viu? Ah, senador, deixa eu lhe perguntar. Hoje está ocorrendo um fato importantíssimo em Brasília, um memorial das vítimas da Covid. Eu queria, por favor, que o senador falasse qual a importância desse memorial. Professor, o memorial é uma das resoluções, inclusive, da própria CPI. Lembre, lembremos uma coisa, este é o primeiro memorial que se tem notícia no país em relação à maior tragédia que nós já vivemos. Já falamos isso outras vezes aqui no canal. Nenhuma das guerras, todas as guerras somadas que o Brasil se envolveu, desde o seu surgimento como nação independente, não mataram mais do que a pandemia. E é um triste significado, mesmo com toda essa tragédia, esse morticínio em curso, nós não temos até hoje no país nenhuma referência histórica em homenagem a esses mártires, em homenagem a muitos desses que, se não fosse o negacionismo, o confronto com a ciência, se não fosse a política de morticínio de Jair Bolsonaro, poderiam estar entre nós. Então, o memorial é um símbolo, é um símbolo. E os símbolos são importantes durante as tragédias. É devido, senhor, historiador mais gabaritado e conhecido e respeitado do que eu, que está na militância e com obras publicadas, sabe muito bem que são os símbolos que nos lembram as tragédias que ocorreram. É por isso que sempre no dia 6 de agosto, em Nagasaki e Hiroshima, os japoneses param por um minuto para não esquecer e para que nunca mais volte a se repetir a tragédia nuclear que se abateu sobre eles no final da Segunda Guerra Mundial. É por isso que, e ainda ocorrência disso, que no 6 de maio, os israelenses, ao meio-dia, param para fazer uma referência a todos que foram vítimas do holocausto que os judeus sofreram durante o regime nazista. A importância dos símbolos, a importância dos memoriais é para isso. É para que as gerações futuras, é a permanência da lembrança para que nunca mais aconteça e para que ninguém esqueça. Senador, o senador falou em negacionismo. Eu fiquei estarrecido, e confesso ao senador, de uma audiência, não sei se foi uma audiência, uma sessão, uma reunião informal, patrocinada ontem pelo senador Eduardo Girão, com médicos que ainda, por incrível que pareça, estavam repetindo aquelas informações, falsas informações, e que levaram à morte de milhares e milhares de brasileiros, como se todo avanço da ciência nos últimos dois anos e meio não tivesse ocorrido. E o pior senador, e eu gostaria de ouvir um comentário do senador, que foi no Senado Federal, dando a chancela do Senado Federal. Como é que o senador analisa tudo isso? Porque eu fiquei estarrecido. É lamentável, professor. E essa audiência, os brasileiros já tendo perdido mais de 630 mil compatriotas, uma audiência dessa natureza, e sobretudo no Senado, que sediou e abrigou a CPI da pandemia, mesmo com todas as constatações e com toda a comprovação científica da importância da vacina para salvar a vida de compatriotas nossos, essa audiência se assemelha a vilipento de cadáver. Eu acho que é esse o teor do que foi feito. É lamentável e absurda. E eu acho que isso nos adverte. Os cuidados que nós temos que ter aqui no Senado, essa audiência envergonha o Senado. Um colega, meu colega Renan Calheiros, comentou que essa audiência rebaixava o Senado. Não, essa audiência envergonha o Senado. Essa audiência vilipendia os cadáveres, os corpos das mais de 630 mil vítimas da pandemia em nosso país. É uma ofensa. É uma ofensa atroz a todos os brasileiros que sofreram com isso, que estão vivendo essa tragédia. E isso eu acho que deve ser... Isso envergonha, quando digo que envergonha o Senado, envergonha todos nós senadores. Todos nós senadores. E isso nos adverte que nós temos... Nós não podemos tratar com a mesma régua todos os colegas senadores. Não podemos tratar... Não é mais admissível para nós tratar com a mesma regra de trato elegante um colega senador por conta de divergência política e outros colegas senadores que sustentam esse tipo de posição. Que debocham das vítimas. Que fazem propaganda antivacina. Que advogam para que já tiveram muitas mortes, para que se tenham mais. Essa política matou muito e continua matando, professor. Só para te dar um exemplo concreto e claro. Dia 16 de dezembro, a Anvisa autorizou a vacinação infantil. O governo de Jair Bolsonaro só começou a vacinação um mês depois. No meu estado, duas crianças foram vítimas da Covid-19. E se infectaram entre 14 e 18 de janeiro. A quem atribua mortes de crianças como estas? Ao negacionismo, a Jair Bolsonaro, a Marcelo Queiroga. As redes de ódio, as redes fascistas de ódio, ficam toda vez me provocando. Já vacinou o seu neto? Eu vou aproveitar no seu programa para dizer por que não vacinou o meu neto. Porque o meu neto foi infectado. E ele foi infectado porque ele não teve a oportunidade de se vacinar antes. Graças a Deus, ele já está recuperado. Nós estamos esperando a janela que a ciência estabelece para até o dia 26 ou 27 de fevereiro ele ser vacinado. Mas eu estou assim, insistir nisso é que tem dificuldade. Repito, é vilipêndio sobre os corpos dos brasileiros. É constrangedor para o Senado. É vergonha o Senado que protagonizou um capítulo tão bonito com a CPI da pandemia. Em vergonha, em vergonha. Não tem outras palavras para dizer. É vergonhoso. E eu acho que nós, aqui no Senado, temos que ter mais critérios. Que é algo apreciar, autorizar. Eu digo isso, autorizar. Porque é o seguinte, não existe essa história de liberdade de expressão. Não existe isso, não. Não pode existir liberdade de expressão para o nazismo. Não pode existir liberdade de expressão para o negacionismo. Não pode ter liberdade de expressão para a apologia da morte. Se você coloca em uma instituição pública, alguém que diz que vacinas podem trazer doenças, você está fazendo apologia à morte. Para isso, isso tem nome. Isso é crime. Eu advogo, tem um projeto de lei meu, professor Vila, de 2020, que amplia a pena para as apologias ao nazismo e ao racismo. Acho que está na hora do Senado dar um bom exemplo para tirar um pouco da nódula essa triste e lamentável exceção, apreciando matérias como essa e tendo critérios sobre as proposições que vêm, sobretudo, dos negacionistas. Senador, justamente pegando esse gancho, o relatório da CPI, foram 1.250, 60 páginas por ali, é um documento histórico. Inclusive, já tinha dito ao senador uma vez que mereceria publicação em forma de livro para ficar sem registro sobre esse momento tão terrível da história brasileira. Mas foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, com várias sugestões de indiciamento, várias pessoas inúmeras. O que aconteceu com a PGR? O senador tem conhecimento, já foram abertos inquéritos, são realizadas investigações. O que aconteceu com aquele volume fabuloso de informações que a CPI apresentou? Professor, na semana passada, eu fui procurado por interlocutores do senhor Augusto Aras, do Procurador-Geral da República. reunir com eles, e eles advogam que as petições que já estão no Supremo Tribunal Federal precisariam da parte da CPI de um detalhamento, de um detalhamento das provas em relação à carne dos indiciados. Olha, professor Vila, causa, espanto e espécie, porque o mesmo relatório que foi entregue à Procurador-Geral da República, foi entregue também à Procuradoria da República do Distrito Federal da Primeira Instância, onde se encontram 35 dos indiciados. Causa e espécie que na Procuradoria da República da Primeira Instância tenha andado com velocidade, sem a necessidade desses documentos complementares que estão solicitando na Procuradoria da República, e na Procuradoria-Geral da República, agora se solicite esses documentos complementares, e só se solicite agora, depois de 100 dias da entrega do relatório, e justamente quando eu começo a falar em impeachment do Procurador-Geral da República, aqui no Senado. Então, veja, no relatório que foi entregue lá no Supremo Tribunal, no relatório que foi entregue, no relatório que foi entregue na Procuradoria da República da Primeira Instância, já tem uma ação civil pública pedindo a indenização das vítimas da pandemia em 62 bilhões de reais, já tem uma ação civil pública nesses termos, com esse conteúdo, e já tem um inquérito sobre o caso da Conitec. Nas ações que estão no âmbito da Procuradoria-Geral da República, o que tem são somente 10 petições do Supremo Tribunal Federal, que a PGR, agora a essa altura, que veio dizer, veio instar a CPI de que falta complementação de documentos. Pois bem, os documentos vão ser entregues, professor Vila. Até sexta-feira, vamos fazer a individualização e a entrega dos documentos que faltam. A Comissão Parlamentar de Inquérito, da parte da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, ao senhor Augusto Ares. Após isso, eu espero que não tenha mais desculpas protelatórias. Após isso, eu espero que não tenha mais desculpas protelatórias. porque, se tiver, aí nós vamos ter que atuar de diferente forma. Lembrar ao senhor Augusto Ares que o ambiente da jurisdição sobre ele é aqui, no Senado Federal. Nós já o convocamos para ele prestar explicações. Ele se recusou a vir. Nós vamos insistir na convocação. Se ele insistir e se recusar a vir, eu quero te informar, professor, que eu já tenho as assinaturas necessárias para um pedido de impeachment sobre o Procurador-Geral da República. Estou hesitando, não estou avançando, porque eu ainda quero acreditar na boa vontade e na interlocução que nós tivemos na última semana, pedindo a complementação de documentos. Embora tenha vindo tarde, 100 dias após, nós vamos fazê-lo e vamos esperar que a PGR cumpra com o seu serviço. Cumpra com o seu serviço. Durante seis meses, professor, nós cumprimos um serviço com amor, dedicação e zelo, sob o custo da saúde de muitos dos membros da CPI, sob o custo da saúde, a mim incluso. Nós pedimos a PGR, é o mínimo de caminhamento sobre isso. É o mínimo de caminhamento. Precisava do relatório, entregamos o relatório. Precisava das provas, entregamos as provas. Precisava da individualização das provas, nós fizemos a individualização das provas. Agora estão pedindo para que a gente indique qual é a prova relacionada a cada um dos indiciados. Não tem problema. Não era preciso, mas faremos. Só que a paciência é não nossa. Tem um fantasma que para sobre nós, homens públicos, professor Vila. É o fantasma de mais de 630 mil brasileiros mortos. É um fantasma que para sobre nós, sobre as nossas consciências. Para deixá-los a descansar, para deixá-los descansar, é necessário ter encaminhamento de justiça. E nós não vamos aceitar a protelação sobre isso. Não vamos aceitar o embargo, o embarrigamento, que se esqueça no porão da história. Nós não vamos aceitar. Vamos tomar as providências necessárias nessa semana e depois vamos pedir o desdobramento. Senador, aí dando um salto da CPI e dos seus desdobramentos para o senador. O senador será candidato na eleição do dia 2 de outubro? Não estou falando ao cargo, mas será candidato? Professor Vila, eu ainda tenho mais quatro anos. Graças à generosidade do povo do Amapá, eu ainda tenho mais quatro anos de mandato. Eu estou diante de um dilema que eu procurarei até a semana que vem, talvez, e farei questão de informar o meu amigo professor logo em primeira mão. Estou com um dilema a responder. As forças políticas do campo democrático me instam no meu estado a ser candidato a governador. Eu, segundo as pesquisas internas que temos, eu sou o segundo colocado nas intenções de voto ao governo do Amapá. Tenho 25% das intenções de voto. E eu acho que a nossa candidatura é, de fato, uma candidatura competitiva. E a ideia era construir um palanque comum contra, de oposição ao Bolsonaro, ao bolsonarismo e à tragédia que nós vivemos, e que reconstruísse o Amapá, que tem sido muito abandonado nos últimos anos. Por outro lado, no mês passado, eu recebi do presidente Lula o convite para integrar a coordenação de sua campanha e, por consequente, também integrar a coordenação, a construção do programa de governo da campanha. É um convite que também me honra demais por todas as razões, inclusive, professor Vila, Ainda ontem, eu subscrevi um manifesto que foi subscrito também por vários outros colegas, muitos, que foram críticos aos governos petistas, sobretudo na década anterior. Alguns, inclusive, apoiaram a operação Lava Jato no período anterior e que compreendem que nós não estamos em uma situação normal no país. Nós estamos em uma situação de confronto com o fascismo. E, diante do confronto com o fascismo, é necessário não descansar a guarda, manter a corona ereta e não descansar a coragem. E, sobretudo, para salvar a vida de brasileiros, é necessário derrotar Jair Bolsonaro já no primeiro turno. Derrotar Jair Bolsonaro no primeiro turno no Estado Civilizatório. A candidatura que se qualificou a esse posto, ao que pesa em argumentações sobre o terceiro havia ou outra, foi a candidatura do ex-presidente Lula, ao que todas as pesquisas de opinião apontam. Por isso, nós reunimos várias lideranças políticas, intelectuais, que advogam isso. Diante dessa realidade, é necessário derrotar o fascismo brasileiro já no primeiro turno. e fui com isso para esta tarefa, uma tarefa que também me honra muito, em que eu posso atratar. E, ao mesmo tempo, não fui indefinido para deixarmos esses marcos de transparência e essa dicotomia que invento. Eu não sou muito professor de ficar em dúvida, mas eu tenho essa dicotomia para enfrentar. Semana que vem, tomar a decisão após ouvir uma série de companheiros e companheiras minhas, de lideranças políticas do meu Estado, para comunicar uma decisão sobre esses encaminhamentos. e também o presidente Lula ao convite que muito honradamente ele me informou. Eu queria agradecer muito ao senador Randol Rodrigues. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela entrevista. Desejar, então, uma boa sorte na escolha. As escolhas políticas são complicadas, difíceis. Eu sei, há questão local importante de velhos companheiros e companheiras certamente que falam esse é o momento da gente ter a nossa linha no governo do Estado, tê-lo como governador e, ao mesmo tempo, ter as questões nacionais num momento extremamente complexo, sem exagero. Olha, nesse século é o momento mais complicado. Acho que não há nenhum momento político tão complexo como esse. Então, não é fácil... Nós que somos historiadores sabemos o quão complicado, o quanto é dramática essa quadra, não é, professor? Exatamente. É uma quadra complicadíssima. Acho que de quase de meio século para cá, sem exagero, essa é a mais complicada. É verdade. Então, agradeço muito o senador Ronaldo Rodrigues e, nesse momento dessa escolha que é complicada, eu tomo a liberdade de poder conversar outra vez com o senador. Então, muito obrigado. Eu farei. Será já na semana que vem eu farei questão de comunicar ao querido professor, mestre e amigo em primeira mão. Faço questão de fazer isso. É sempre uma alegria enorme, uma honra, maior ainda, estar conversando no seu canal. Valeu. Muito obrigado e tal. 婚iao e maravilhoso. Oi, Oi, 친os. ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, não. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei.